bom dia, boa tarde, boa noite pessoal mais um vídeo aqui para o nosso canal muito obrigado a vocês inscritos e não inscritos que compareçam aqui ao meu canal para mais esse videozinho sobre o mamão papaya e sua irrigação muito obrigado a todos bem, esse vídeo de hoje é para o meu amigo aí que sempre está aqui no canal prestigiando porque eu acho que ele vai fazer uma plantação de mamão é o Gabriel Araújo muito obrigado Gabriel pela sua pergunta que você fez aí eu vou mostrar aqui para vocês como a gente faz a irrigação aqui do nosso cultivo aqui do mamão papaya agora que estamos fazendo assim tipo deste microaspressores aí como você já pode ver aqui embaixo foi usado aqui o cano de duas polegadas está vendo este aqui é o cano rígido de duas polegadas rígido não de PVC duas polegadas da Tigre tá bom nós usamos este e usamos este T aqui este daqui de duas polegadas e este aqui da mangueira aqui desta preta de irrigação tá bom usamos assim neste formato aí que você está vendo e a cada cinco metros cinco metros tem um deste aqui aí aqui segue aqui para baixo tá bom aqui ó segue todinho aqui até lá embaixo lá segue aqui este microaspressor aqui desse tipo de bailarina com duas saídas ó se você conseguir ver aí ó eu uso este daqui ó este aqui de duas bailarinas que tem duas saídas este daqui é o melhor aspressor não só para você mas para qualquer um que for comprar este modelo aqui que vem com este pezinho e esta mangueira é o melhor que tem para fazer irrigação ele joga água dos dois lados e joga 120 litros de água aqui por hora aí esse 120 litros de água por hora depende muito da pressão do seu motor tá bom porque aqui em casa aqui o motor todos sabem aí que é de 15 CV e ele é muito forte e vem de muito longe de água uns 1500 metros lá do rio do outro lado lá da BR tá bom lá embaixo lá do outro lado aí aqui o espaçamento de um aspressor para o outro colocamos um pau aqui ó este daqui ó para segurar o aspressor amarramos com arame galvanizado aqui em cima para aguentar aqui o tempo que o mamão demora um ano e meio mais ou menos ele aguenta de produção aí tem que colocar aqui uma madeira boa e uma amarração boa também para suportar o clima e a água também sem estragar ou cair tá bom aí a altura ó foi colocada a altura por quê agora aqui a gente ainda está capinando aqui de vez em quando ainda mas agora já vai começar a roçagem que nem você disse no vídeo também ajuda bastante na hora da roçagem é este daqui ó levantar sempre a mangueira porque senão corta ela toda hora e na hora da colheita também fica mais fácil de você ver quando o mato estiver alto para não ficar arrastando a mangueira no pé e rebentando ela também dos expressores tá bom aí foi feito deste jeito aí ó que você está vendo aí aí a encanação faça de acordo aí com a sua potência do seu motor que você vai colocar Gabriel aí eu não sei qual que é a potência do seu motor mas você tem que fazer um teste pouco em pouco porque aqui ficou grande essa horta aí sempre colocaram as pessoas de dois em dois metros tá bom um do outro se for cultivo de mamão ou outro cultivo também dá certo de dois em dois metros e a distanciamento de um para o outro cinco metros sempre faça nessa proporção que vai dar certo aí para o seu cultivo também aí agora aqui para frente vai começar já amadurecimento ainda não começou a amadurecer amadurece um amadurece outro quero quero já está nervoso porque ele está com o filho bem ali aí já começou uns e outros mas ainda não estamos colhendo ainda para poder fazer a entrega ainda tá bom aí olha aí como está bonito aqui ó a diferença é de dois meses do começo ali para este lado de cá aí desse lado de cá também ó está pequeno ainda aí aqui ó que nem você pode ver ó eu aproveitei esse cano aqui esse daqui já é rígido tá bom ele é para para casa porque este cano aqui esse rígido esse rígido aqui ó que é para casa é de duas polegadas e meia e ele é mais barato do que aquele azul lá da ponta lá que você viu que é para irrigação mesmo aí aqui nós esquentamos no fogo ó e colocamos um dentro do outro passar da cola aí desse jeito aqui também sai mais barato do que utilizar aquele lá e depende do da condição de cada um né para fazer o método de irrigação para a horta de cada um aí que tiver condição de comprar um cano bom de irrigação ou um cano deste o ruim desses canos aqui quando você cola ele é porque ele não vai ter como tirar depois na hora de você mudar de horta tá bom aí vai ficar um pouco ruim também para isso mas ó está deste jeito aí a formação agora ainda está faltando o esterco de galinha e também o cloreto de potássio que ainda está muito caro aqui está muito caro o cloreto de potássio está 280 reais 50 quilos aí temos que comprar aqui uns 2 3 sacos ainda para jogar aqui ainda que nós não compramos ainda tá bom mas está deste jeito aí aí vou mostrar ali para você a ramação principal como foi feito aqui e como está sendo aqui aí aqui a gente colocou uma torneira tá bom aí aonde que vai para a horta de mamão é 2 polegadas e 2 polegadas e meia que vai para lá aí aqui é o ramal principal sempre o ramal principal tem que ser cano de 3 polegadas ou 4 polegadas tá bom aí a torneira aqui para fechar aqui que nós colocamos aqui e aqui é da horta de pimenta que vai ali para a horta de pimenta que é bem ali tá bom aí foi feito deste jeito aí espero que você tenha entendido certinho aí como foi feito aí e por quais motivos fizemos também tem esses fatores aí que a gente tem que tomar cuidado para fazer a irrigação certinha para não ter problemas na hora de irrigar e na hora da colheita e na hora que o mato já começar a ficar assim está vendo aí agora aqui já temos que roçar mas a mangueira está sempre levantada aí muito obrigado aí por sempre estar aí também assistindo os vídeos e muito obrigado a todos que sempre estão aí ajudando aí fortalecendo aqui o canal e a nossa amizade muito obrigado a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo